Olá meninas, tudo bem com vocês? Então no nosso vídeo de hoje eu vim mostrar algumas comprinhas que eu fiz aqui aqui pra minha casa, aqui, comprinhas para o lar, tá bom? Tem algumas coisinhas que eu vou botar a foto, tá? Porque eu esqueci de pegar, que eu já tinha... eu comprei, aí guardei e agora na hora de botar aqui eu esqueci mas eu vou botar a foto pra vocês verem aí, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, já deixa o seu joinha aí se inscreve aí no canal e vem fazer parte da nossa família, tá? Então eu vou começar comprinhas para o lar, tá? Eu comprei também essa escovinha aqui pra lavar o vasinho, né? Porque tem que ter uma escovinha dessa porque não dá pra gente tá lavando o vasinho assim, né? Então eu comprei ela, foi bem baratinha foi R$5,00, bem dessa simplesinha mesmo, tá? Aí comprei também esse... porta shampoo aqui, ó esse aqui eu paguei bem baratinho nele, paguei R$4,99, aí tem lugar assim do sabonete aqui nesse aqui na verdade eu comprei dois deles, só que eu comprei um e agora eu fui lá e comprei o outro aí eu tô mostrando só um porque o outro é igualzinho esse aqui, tá? Então eu comprei dois dessezinho aqui e porta shampoo. Comprei também... Ai, comprei esse negocinho aqui que é um bocal e a tomadinha aqui junto já pra ligar direto a luz na tomada, que eu preciso de um, já tava atrás disso um tempão e sempre esquecia de comprar e agora eu fui lá e comprei. Aí comprei também essa pazinha aqui de lixo, ó que eu estava necessitada de uma pazinha de lixo aqui em casa porque a minha tinha quebrado e eu já... eu sempre esquecia de ir lá comprar. Comprei também um tapete aqui pra minha sala aqui só que no momento ele não tá aqui na sala, ele tá lá no quarto, eu botei lá no quarto por enquanto então eu também vou botar uma fotinha dele aqui pra vocês poderem ver, tá? Não ele dá certinho aqui no meu... na minha sala aqui mas essa semana eu botei ele lá no meu quarto e gostei bastante, então por enquanto eu vou deixar ele lá Aí comprei também esse... essas duas capinhas aqui, ó Elas são capas de... deixa eu abrir aqui pra gente abrir a outra... a outra aqui já tá aberta Comprei, ó, duas capas... essas duas capas aqui, ó Ela é cinza com branca que aí vai combinar aqui com um detalhe aqui do sofá E aí eu comprei duas... dessa daqui, ó Ela é tipo uma colchoadazinha assim, bem gostosinha Aí eu comprei duas dela pra botar aqui na sala, aqui na almofada que tem grandona aqui que eu gosto de deixar aqui no chão aqui Aí eu comprei duas e gostei bastante delas que estão bem baratinhas também Comprei também esses dois... passarinhozinhos aqui, ó Que são uma gracinha, são amarelinhos São bem bonitinhos, ó, eu comprei dois e deixo aqui em cima da mesa Eu achei lindinho eles dois E comprei também... também comprei essa vela aqui, ó Ela é azulzinha, ó Aí eu deixo aqui em cima da minha mesinha também Tá? Então... E eu comprei, meninas, também um pallet Pallet, vou deixar a fotinho pra vocês aqui também Porque ele é grande, né? Pesado Não dá pra trazer aqui pra dentro da sala pra mim mostrar a vocês Mas eu vou deixar a fotinho aqui pra vocês poderem ver Eu comprei esse pallet que eu vou fazer uma mesa de centro aqui pra minha sala E aí eu vou gravar pra vocês também poderem ver como que eu vou fazer, tá? Então, essas foram as comprinhas que eu fiz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Já deixa seu joinha aí Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito E, ó, vim fazer parte da nossa família, tá? Então, beijão, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser Tchau, tchau, tchau